Boa tarde! Hoje é 22 de setembro, turminha. Alguém sabe que dia é hoje? Ontem foi 21 e foi o dia da árvore, né? E hoje? Quem sabe que dia é hoje? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Hoje é o início da primavera. Quem gosta da primavera, hein? Hoje é o início de uma nova estação, né? E depois da primavera vem o quê? O verão. Quem gosta da primavera e do verão, levanta a mão. Eu não gosto do inverno, porque é muito frio, né? Então, olha só, turminha. Na aula de arte, nós vamos fazer uma atividade, né? Sobre a primavera, tá bom? Ok? Tá bom? Pra gente poder aí dar boas-vindas à primavera, tá ok? Então, olha só, nós vamos iniciar nossa aula com a aula de português, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a página de hoje. Hoje é um texto, né? Hoje é 22 do 9. Então, nós vamos iniciar na página 26, ok? Então, vamos lá. É a abertura de um capítulo, certo? Continuamos com histórias que encantam, né? Nós já vimos fábulas, né? E agora nós vamos para uma história também fictícia, certo? Então, vamos lá. Na abertura do capítulo aqui, nós temos aqui uma vovozinha, certo? Contando algumas histórias, né? Quem nunca tentou, né? Um adulto, né? Com uma pessoa mais velha e escutou alguma historinha, né? Seja ela de um livro, né? Seja ela inventada, né? Seja ela um gibi, né? Ou leitura de um gibi. Então, olha só. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou começar aqui contando sobre a abertura do capítulo, tá bom? E vocês já estão na página do livro, né? Do texto, né? Mas eu vou contar um pouquinho aqui sobre a abertura, né? Contar história é um hábito que temos, né? Já há muito tempo, né? Histórias inventadas, histórias misturadas, histórias verdadeiras, né, turma? Que tem um pouco de verdade, que tem um pouco de invenção. Qual sua história favorita? Qual sua história predileta? Tem pessoas que gostam de histórias inventadas, né? Que você coloca um pouco mais de ação nelas, né? E tem gente que gosta somente de histórias verdadeiras, né? Então, qual é a preferida de vocês? Podem falar. Vocês gostam o quê? De emoção na história? Que a pessoa que conta a história, que ela inventa, que ela cria, que ela imagina, ela coloque bastante suspense na história? Ou vocês gostam apenas das histórias verdadeiras? Que estão ali no livro, é aquilo mesmo. Hã? Podem comentar. Eu gosto de histórias verdadeiras. Vocês gostam de histórias verdadeiras? Eu gosto de histórias, histórias de ação. Histórias inventadas, né? Que histórias que as pessoas colocam bastante emoção, que elas imaginam, né? Aquele super monstro, aquele super herói, né? Então, isso são histórias inventadas, né? Porque não existem, né? Então, vamos lá. Assim como a nossa história de hoje, né? É uma história também inventada. Porque o nosso texto de hoje é chamada de sopa de prego. Alguém aí já viu uma sopa de prego? Alguém já tomou sopa de prego? Não, né? Então, olha só. Nós vamos ficar bem... Vocês ficaram bem atentos, porque eu vou fazer a leitura desse texto, tá bom? Que é a história da sopa de prego. E depois, nós vamos entender um pouco sobre o texto, respondendo algumas questões. Então, para isso, eu faço que vocês fiquem de ouvidos bem atentos para a leitura. Para que prestem atenção nos personagens da história, o que vai acontecer, tá bom? Para depois todo mundo conseguir responder, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a leitura. Vocês não vão ler agora, porque esse texto é muito extenso. Mas eu quero fazer um combinado com vocês aqui, ó. Como lição de casa de hoje, eu quero que vocês leiam em voz alta, né? Primeiro baixinho para vocês mesmos, tá? E depois em voz alta para um adulto, tá bom? Praticando a leitura, tá? Então, esse texto, você vai, primeira vez, ler baixinho para você. E depois você vai ler alto para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Combinado? Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo na página 26, no texto sopa de prego. Tá bom? Vou compartilhar aqui. Tá bom? Sopa de prego. Então, olha só. Nós estamos vendo aqui na imagem que é uma galinha, né? Como personagem, né? Então, vamos lá. Prestem atenção, ok? Sopa de prego. A galinha estava na cozinha nova de sua casa, nova, toda desanimada. Na frente dela, havia 642 caixas de papelão. Com tudo o que ela possuía, a caixa estava aberta. Dentro, a galinha encontrou a tigela de sopa, a tábua de carne, o facão. Incrível! Um prego enferrujado. A campainha tocou e ela ouviu uma voz. Uh, uh, tem alguém em casa? É o meu novo vizinho, pensou a galinha. E foi correndo abrir a porta. Era uma grande raposa vermelha. Então, olha só. Já temos dois personagens na história. A galinha e a raposa que bateu na porta, né? Então, vamos lá. Bom dia, falou a raposa. Seja bem-vinda neste bairro, minha querida. Vim convidar você para jantar comigo esta noite. A galinha já ia responder quando a raposa agarrou o seu pescocinho, bateu a porta e rosnou. Um jantar muito simples. Só você e eu. Você fervendo na panela e eu com o garfo e a faca na mão. A galinha pensou depressa, bem depressa. Como alguém que está para ser devorado, né? Então, ela estava morrendo de medo. Raposinha querida, tenho uma ideia. Muito melhor, cacarejou. Por que você não me ajuda a acabar com a minha sopa de prego? Dá dó jogar fora uma sopa tão boa, ainda mais que você está morrendo de fome. Na outra página, tá, turma? Sopa de prego, disse a raposa. Nunca ouvi falar. Uma delícia, disse a galinha. Você podia esvaziar essas caixas enquanto eu dou uma esquentada na sopa. A raposa soltou um rã bem forte e começou a abrir as caixas. Todas as seiscentas e quarenta e duas. Tinha acabado de abrir a última quando a galinha apareceu com uma colher cheia de sopa para ela provar. Ah, disse a raposa. E cuspiu tudo. Isso é água quente com gosto de ferrugem. Você tem razão, murmurou a galinha. Sem um pouco de sal, não dá para sentir o delicioso gosto de prego. Tive uma ideia. Você podia pintar a sala enquanto eu misturo o sal na sopa. Essa coisa está esquisita, pensou a raposa. Sem atinar o que era. Rosnando baixinho, foi para a sala. Quando acabou de passar a última camada de verniz na madeira, a galinha trouxe outra prova de sopa. Eca! Água quente e salgada com gosto de ferrugem? Talvez, disse a galinha. Precisa pôr uns legumes para engrossar um pouco. Você podia montar os armários da cozinha enquanto eu descasco e pico os legumes. A raposa fez cara de fúria para a galinha, mas sua barriga roncou e ela resolveu não encrencar. Pegou uma chave de fenda torta e um manual de instruções em cervo proata e foi trabalhar. Estava admirando sua obra quando a galinha veio trazer outra colher de sopa. Hum, melhorou, hein? Ela exclamou. Falta o que? Perguntou a galinha. Ainda está meio rala, disse a raposa. Que bom que você falou isso, disse a galinha. Também acho, meu instinto me diz que essa sopa está precisando de um toque mediterrâneo. Seja um amor, elixe o assoalho da sala de jantar, que vou buscar feijão e tomate para pôr na nossa sopa. Da próxima vez não quero nem saber, eu como essa sopa de qualquer jeito, pensou a raposa. Depois pegou uma lixa e foi para a sala de jantar. A raposa estava caída num canto da sala, bufando, quando a galinha apareceu com uma colher de sopa. Agora está quase, disse a animada. Enquanto a raposa exausta, tomava um gole. Virou a página. Maravilha! Uma perfeição, exclamou. Vamos com... Calma aí, interrompeu a galinha. Nada de peça. Roma não foi construída num dia. Preciso pôr alguns temperos e um pouco de parmesão. Faça o seguinte. Acenda a lareira e a gente come perto do fogo. Onde está a lenha? Crescendo naquela árvore alta, ali fora, disse a galinha, dando a raposa um machado bem pequeno. Então a galinha, ela queria que a raposa fosse lá, né? Pra pegar, cortar a árvore com o machado. O fogo creptava animado e a raposa estava quase dormindo quando a galinha apareceu com outra colher de sopa. A sopa precisa ferver um pouco, senão o prego não amolece. Enquanto isso, você podia costurar as cortinas daquela janela. Assim, a gente come a sopa perto do fogo e sem ver a escuridão lá fora. Obediente, a raposa pegou uma agulha e começou a costurar cortinas até o chão, todas preguiadas para a janela da galinha. Ficaram lindas. A raposa estava fechando as cortinas para não ver a noite quando a galinha chegou com a sopeira. Totalmente nhan, disse a raposa, devorando a primeira tigela. O máximo, exclamou, depois da terceira tigela. Quem diria que um prego podia ser tão gostoso? Falou na metade da tigela número 11. Enchi mesmo a barriga, disse engasgada depois da tigela número 28. Acho que não consigo comer nem uma colherada a mais. Quando a sopa acabou. Ah, bom, disse a galinha, com cara de safada. Então já está na hora de você me devorar. E se recostou na cadeira perto do fogo tranquila, sabendo que a raposa tinha comido demais para continuar comendo. A raposa sabia que tinha sido enrolada. Olhou para a galinha, soltou um arroto, rosnou de ódio e saiu resmungando pela porta fora. E nunca mais apareceu. Então olha só, gente. Essa história, né? Da galinha com a raposa, né? A galinha, né? Pra quem não entendeu, ó. A galinha, ela estava prestes a ser devorada pela raposa. Só que a galinha, ela foi o quê? Ela foi esperta, ela foi inteligente. O que ela ficou fazendo? Ela ficou dando afazeres para a raposa, enganando-a com a sopa de prego, né? Então ela conseguiu contornar a situação, certo? Ela foi esperta. Então vamos lá. Entendendo o texto. Na página 29. Vamos responder, tá bom? Sobre o texto, você vai assinar lá só uma resposta. Se ela for verdadeira, você vai aqui colocar o V. Se ela for falsa, você vai colocar o F, tá bom? Então vamos lá. Sobre o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. A galinha se mudou para uma nova casa, turma? Sim ou não? Sim, então vamos colocar verdadeiro, ok? Próxima frase. A raposa e a galinha moravam juntas? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Elas não moravam juntas. A raposa foi até lá, né? Bateu na porta, convidou ela para jantar, não foi isso? A raposa foi até a casa da galinha porque a galinha convidou para jantar? A galinha estava esperando visita, gente? Não, foi a raposa que bateu lá, né? Então também a resposta é falsa. A raposa não foi convidada. Agora aqui, a outra frase. A galinha contratou a raposa para organizar a sua casa? É verdadeiro ou é falso? É falso, porque a galinha ficou enganando ela, né? Falso. A raposa pretendia devorar a galinha, gente? Sim ou não? Sim. Ela queria devorar a galinha? Sim. Última frase. A raposa tomou mais de 20 tigelas de sopa? Verdadeiro ou falso? Hein, turminha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela tomou mais de 20 tigelas de sopa? Sim. Então vamos colocar o V de verdadeiro. Exercício 2. A história. Ela é triste? Ela é engraçada? Ou ela é uma história de suspense? O que vocês acham? Hein, segundo ano? A história é como? Engraçada. A história é engraçada. Então vamos lá. Colocar o X na história é engraçada, né? Que tarefas a raposa fez para a galinha, né? Foram muitas, né, turma? Então eu quero ouvir de vocês aí. Vamos lembrar de algumas tarefas que a raposa fez para a galinha. Hã? Hã? O que que a raposa fez para a galinha? Quais são as tarefas? Quem é das tarefas? Ela costurou mais de 500 caixas. Ela pintou a sala, ela esvaziou as caixas. O que mais? Ela montou os armários. O que mais que ela fez? Ela costurou as cortinas. Costurou a cortina. Muito bem. O que mais? Pegou lenha. Cortou a lenha. Isso mesmo. Então vamos colocar aqui, turminha. Vamos colocar algumas tarefas que a raposa fez para a galinha. Então vamos lá. A raposa esvaziou as caixas, né? Vírgula. O que mais? Pintou a sala, né? O que mais? Montou os armários. Cortou lenha, né? Cortou lenha. Cortou lenha e costurou. E costurou a cortina, né? Então olha quanta coisa que a raposa fez para a galinha, né, turma? Exercício 4, ele é uma resposta pessoal de cada um. Então eu quero ouvir vocês, tá bom? Então vamos lá. A última questão aqui da página do livro fala o seguinte, ó. Releia a frase. A raposa sabia que tinha sido enrolada. Então a raposa, ela estava sendo enrolada pela galinha, né? Porque ela sabia que ela queria, né? A galinha estava morrendo de medo e estava o quê? Né? Dando várias tarefas para a raposa fazer e distraí-la, né? Enrolar aqui significa enganar, né? Você também acha que a raposa, ela foi enrolada? Por quê? Qual é a sua opinião sobre as atitudes, sobre a atitude da galinha? Converse com o professor, com os colegas sobre o assunto. Então olha só, vocês estão vendo, né? Vocês leram que a raposa, ela foi enrolada, ela foi enganada. Vocês acharam certo isso? Foi uma boa, foi uma boa estratégia da galinha? Porque se ela não inventasse tudo isso, a raposa já ia de primeiro momento pegá-la, né? E já ia estrangular e já ia devorá-la, né? Então o que vocês acham? Vamos lá, quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês fossem a galinha, vocês iam no primeiro momento deixar a raposa pegar vocês? Ou vocês tentariam fazer alguma coisa para fazê-la mudar de ideia? Como que vocês iam hoje? Fazê-la mudar de ideia. É, então foi certa a atitude da galinha? Ela foi esperta? Ela foi esperta, não foi em segundo ano? Então é isso aí, turma. Ó, nossa aula de português, né? Vai ficando por aqui, né? Então olha só, fica aí o desafio, hein? O desafio de hoje é vocês lerem esse texto, tá bom? Primeiramente em voz baixinha para vocês. E depois vocês vão ler para algum responsável de vocês, tá bom? Devagarinho, tá bom? Não precisa ter pressa, tá bom? Porque o texto é longo, tá bom? Combinado? Então vamos lá para a próxima aula. Nossa próxima aula é geografia, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a página de geografia. Então olha só, páginas 184, geografia. 1, 8, 4 e 1, 8, 5. Geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre os africanos, né? Nós já falamos na aula passada sobre os indígenas, né? Os indígenas, os portugueses, né? Então agora, hoje nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre os africanos. Então olha só, todo mundo acompanhando o seu livro aí. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, diversos povos de origem africana foram escravizados e forçados a vir para cá trabalhar nas lavouras, né? De cana-de-açúcar, um produto muito valorizado no período colonial. Então olha só. Os portugueses entraram em conflito com os indígenas, né? Na verdade, os portugueses vieram com o objetivo de explorar as riquezas do Brasil, né? Então eles tinham que colocar alguém para trabalhar, certo? Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam trazendo nos navios, né? Os africanos, né? Os negros. Então eles estavam fazendo o que com esses negros? Eles estavam escravizando, né? Forçavam eles a trabalhar dia e noite, né? Em situações precárias, né? Para trabalhar na cana-de-açúcar, na lavoura, certo? Então o que é ser escravizado? Está aqui, ó, no glossário. Ser escravizado são aqueles que são privados de sua liberdade, né? Tornando-se propriedade de alguém. Então era por vontade própria dos africanos trabalhar para os portugueses? Não. Eles estavam sendo forçados. Os africanos trouxeram muitos conhecimentos que foram incorporados pelos portugueses e pelos indígenas. Da mesma forma que assimilaram informações das culturas daqui. Até hoje existem comunidades tradicionais chamadas de quilombolas, né? Quilombolas é o nome que se dá, né? A essa... A os quilombos, né? Que eram os africanos. Que fazem referência às vilas constituídas de africanos que fugiram da escravidão. Muitos africanos, gente, muitos negros, eles não concordavam com as atitudes dos portugueses, né? De estarem sendo escravos. Então, eles faziam o quê? Eles fugiam, né? Então eles fugiam e iam para bem longe, né? Das vistas dos portugueses. E eles começavam uma nova vida, né? Só que os que eram recapturados, né? Eles apanhavam, eles eram castigados pelos portugueses, né? Então assim, a história dos africanos, dos portugueses e dos indígenas não vai ficar por aqui. Vocês ainda vão explorar, vocês vão saber mais ainda sobre essas viagens que foram feitas, né? Essa exploração em relação aos africanos lá no terceiro, quarto e quinto ano, tá bom? Essas histórias vocês vão ouvir muito ainda, tá bom? Então aqui é só o comecinho de como tudo aconteceu, tá bom? Então olha só, para saber mais. Para saber mais. Como era a vida no Quilombo dos Palmares? Então olha só, aqui a gente tem uma fotografia, né? De um africano, né? O Quilombo dos Palmares se formou em uma área onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco, certo? Então onde que fica o Quilombo dos Palmares? Fica lá entre Alagoas e Pernambuco. No começo era composto exclusivamente de africanos, certo? De origem angolana, fugidos do trabalho escravo. Então antigamente essa população era somente dos africanos que fugiam dos portugueses. Depois, com o tempo, mas com 100 anos de existência do lugar, índios e brancos marginalizados também se juntaram à população negra, certo? No auge, Palmares era povoado grande para os padrões da época. Abregavam, gente, mais de 20 mil habitantes e incluía nove aldeias, chamadas de Mocambos. O Quilombo dos Palmares foi uma grande comunidade formada por pessoas que buscavam liberdade, né? E que encontravam na união uma maneira de resistir. Então olha só, como que formou essa comunidade do Quilombo dos Palmares? Eles eram o quê? Eles eram os refugiados, né? Eles fugiam dos portugueses e iam para lugares afastados. Foi aí que se deu essa comunidade, certo? Agora, mão na massa. Agora, que tal relembrar o que aprendemos até agora? Para isso, complete a palavra cruzada, tendo como base, né? Os principais povos que formaram a população brasileira. Então olha só, nós vimos aqui nesse capítulo, né? Sobre quais comunidades? Comunidades indígenas, né? A vinda dos portugueses para o Brasil, nas terras brasileiras, o que mais? Os quilombos, né? Os africanos, né? Refugiados dos portugueses, certo? Então, baseado nisso tudo, nós vamos aqui responder a cruzadinha, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 1 da cruzadinha. Primeiros povos a habitar o território que atualmente abriga o Brasil. Então, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quando os portugueses chegaram, já tinha pessoas habitando as terras brasileiras. Quem eram? Quem eram, quem eram, quem eram? Os índios, né? Mas eu não vou escrever índio, eu vou escrever indígenas. Então vamos lá. Indígenas. Então, os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, certo? Eu vou escrever lá no Word para vocês, tá bom? Para vocês preencherem, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar... Eu vou colocar em cada quadradinho uma letra. Então vamos lá. Indígenas, tá bom? Tem acento no I, tá? Indígenas. Então essa é a resposta do 1 da cruzadinha. Ok? Não tá aparecendo pra gente. Agora vamos para o 2. Tia, não tá aparecendo pra gente. Não tá aparecendo? Calma aí. Não tá aparecendo. É que tava aparecendo. Só que não tá aparecendo. Número 1, tá bom? Estão vendo? Ok. Então cada letrinha em um quadradinho, tá bom? Agora exercício 2. Uma das atividades desenvolvidas pelos primeiros habitantes indígenas no Brasil. Então, o que que os indígenas faziam, gente? Os índios eles caçavam, eles pescavam, mas eles faziam o que mais? Qual é a outra atividade que eles faziam? Quem sabe? Que começa com C. Casa? Não. Olha o tamanho do espaço que tem aí, ó. Uma das atividades desenvolvidas pelos primeiros habitantes, no caso os índios, né? Eles faziam cerâmica. Cerâmica. Então vamos lá. Cerâmica. 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 Número 2. Os índios faziam cerâmica. Agora essa tá fácil, hein? A 3. Olha só a 3. Qual era o nome do grupo indígena que ocupava grande parte do litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses? Então, qual era o nome do grupo indígena que a gente pesquisou? Lembra? Quem sabe? Quem sabe? Tupi Guarani. Muito bem. Tupi Guarani. Tupi Guarani. Então, o nome do grupo indígena, né? Que ocupava grande parte do litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses era Tupi Guarani. Ok? Agora, o 4. O 4 é o conjunto de pessoas. Conjunto de pessoas que se organizavam sob o mesmo conjunto de normas. Então, olha só. Nós falamos muito sobre o conjunto de pessoas, né? Que fazem parte de uma sociedade. Então, são chamadas de quê? Eu faço parte do grupo escolar. O grupo escolar é uma comunidade, né? Meu grupinho da igreja é outra comunidade. Meu grupinho de inglês é outra comunidade. Meu grupinho familiar é uma outra comunidade, certo? Então, o conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, são chamadas de quê? Comunidade. Comunidade. Então, vamos lá. Comunidade. O quarto. Comunidade. 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 Certo? Depois. 5. Origem dos povos que foram forçados para vir para o Brasil para trabalhar como escravos. Nós acabamos de ver isso. Quem é que foi obrigado a vir para trabalhar como escravos? Africanos. Os africanos. Muito bem, segundo ano. Então, vamos completar escrevendo. Os africanos. Os africanos. Africana, né? De origem africana. Africana, né? Era a origem deles, né? De origem africana. Agora, olha só. Essa resposta da 6, a gente acabou de fazer, de estudar também. Olha só, tá bem fresquinho aí, né? Qual o nome dado às vilas formadas? Então, olha só. Os africanos, eles fugiram, né? Dos portugueses, porque eles não queriam mais ficar como escravos para os portugueses. Eles fugiam para lugares bem distantes, né? Então, eles formaram o quê? Vilas, né? E essas vilas, elas tinham um nome, né? Qual era o nome dessas vilas? Quilombos. 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 Muito bem. A vila dos fugitivos dos portugueses eram chamadas de? Quilombos. Então, vamos lá. Muito bem. Quilombos. Agora, a última. Sete. Nome de um antigo quilombo, onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. Então, qual era o nome? Vamos voltar aqui na página. Qual era o nome? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Então, olha só. Qual era o nome aqui? Quem sabe? Nome de um antigo quilombo, onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. Palmares, 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 palmares. Muito bem, segundo ano. Então, vamos lá. Palmares, ok? Palmares. Palmares, ótimo. Então, olha só. Um, indígenas. Dois, cerâmica. Três, tupi-guarani. Quatro, comunidade. Cinco, origem africana, certo? O nome da vila era Vila dos Quilombos, né? Que eram os fugitivos, né? Os africanos fugitivos dos portugueses. E o nome de um quilombo bem famoso, né? Foi quem? Palmares, ok? Então, turminha, nossa aula de geografia vai terminando por aqui, tá bom? Fizemos até a cruzadinha. Na próxima aula, nós vamos também aprender sobre outros povos, né? Outros povos que vieram para o Brasil, ok? Então, agora, nós vamos para a aula de matemática, tá bom? Página 94, segundo ano. Então, vamos lá. Matemática, página 94 e 95. Tá, todo mundo acompanhando. Página 94. Antes e depois. Antes e depois. Você já notou que eles têm duplo significado. Eles podem dar a ideia de tempo ou a ideia de posição, certo? Como, por exemplo, verificamos a ideia de tempo na frase. Devemos escovar os dentes depois de comer e antes de dormir. Tá certo essa afirmação, né? Devemos escovar os dentes antes do quê? Depois de comer e antes de dormir. Faz bem, né? Para a saúde dos nossos dentes, certo? Aqui, nós estamos falando da ideia de tempo, né? É o tempo, antes e depois. Agora, já na frase, no trenzinho, Ana estava antes de Pedro. Então, antes de Pedro dá uma ideia de quê? De posição. Antes de Pedro significa que está na frente de Pedro, né? Então, significa a ideia de posição. Então, a palavra antes e depois, e depois, é a pessoa que está atrás. Então, o antes e depois, ele tem um duplo sentido, né? Tanto no que se diz respeito à ideia de tempo, como na ideia também de posição, né? Como eu disse na outra frase. Então, olha só. O Carlos, temos a ideia de posição. Aqui, o antes significa na frente. Então, ó. Ana está antes de Pedro. Então, quer dizer que Ana está na frente de Pedro. O antes quer dizer uma posição, né? E depois de Carlos. Então, ela está, a Ana, ela está atrás de Carlos, né? Então, ó. Antes significa na frente. E o depois significa atrás, né? Então, podemos dizer que o antes e depois, ele tem um duplo sentido, ok? Então, olha só. Aqui está a imagem do trenzinho, né? A Ana, o Pedro e a galerinha do trenzinho, certo? Então, olha só. Mão na massa. Vamos resolver aqui. Crie uma frase que expresse a ideia de tempo. Então, tempo, certo? E não quero a ideia de posição. Eu quero a ideia de tempo. Usando as palavras antes e depois. Então, você vai inventar uma frase usando antes, tá? Não pode usar o de escovar os dentes. Por quê? Porque o de escovar os dentes, nós já temos aqui como exemplo, tá bom? Então, vamos inventar, vamos criar uma outra frase. Então, vamos lá. Usando antes e depois, no B, usando depois, tá bom? Vamos lá, mãos à obra. Exemplos, tá bom, turma? Ó, antes da aula começar, eu faço o quê? Eu almoço, né? Depois que a aula terminar, eu tomo o quê? Café, eu tomo meu suco, eu tomo meu danone, né? Então, vamos lá. Usando o antes e o depois, indicando o tempo, tá bom? Antes do final de semana chegar, eu estudo bastante, né? Tá indicando o tempo, que antes de chegar sábado e domingo, eu tenho que fazer o quê? De segunda a sexta? Eu tenho que estudar. Então, antes do fim de semana chegar, eu estudo bastante, né? Qual que é a aula? Exercício 3, nós vamos precisar ir lá no material de apoio para recortar as tirinhas. Recorte as tirinhas da página 27 e cole-as no espaço abaixo, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, vamos lá. Tem duas tirinhas, certo? Tirinha 1 e tirinha 2. Então, o que acontece antes, durante e depois? Então, eu tenho que saber classificar esse tempo, esse período, tá bom? Antes, durante e depois, ok? Vamos lá. Então, olha só, turminha. Na primeira tirinha, nós estamos vendo o quê? A imagem de um gato, né? Então, olha só. O que acontece primeiro aqui nessa situação do gato? O gato tenta pegar o quê? A laranja, não é isso? Depois, o gato dá um super salto. E depois, enfim, né? Depois de tudo, todas as tentativas dele, né? O que acontece? Ele consegue rasgar o saco. Então, eu vou fazendo a sequência direitinho. Primeiro, o gato está olhando o saco de laranja. Então, ele está ali só observando e tentando, né? Subir. Na segunda, durante, né? A tentativa, ele dá um salto super alto, certo? Dá um super salto. E depois, ele conclui esse super salto dele. Fazendo o quê? Rasgando o saco. Então, eu vou colocar na sequência. Ele observando o saco da laranja. Ele dando o seu super salto. E por fim, ele rasgou o saco da laranja, ok? Vai acontecer a mesma coisa na segunda tirinha. Colocar em ordem dos acontecimentos, tá bom? Na segunda tirinha, segundo ano, nós temos, né? Um personagem voando, né? Depois, o personagem chegando perto da nuvem. E depois, o personagem com nuvem no chapéu, certo? Então, observem esses detalhes, tá bom? O personagem voando. Depois, o personagem chegando perto da nuvem. E depois, por último, o personagem com nuvem no chapéu, tá bom? Fiquem atentos aí aos detalhes, tá? O antes, durante e o depois dos acontecimentos. Terminei. Quem terminou as tirinhas, muito bem, certo? A aula de matemática termina na segunda tirinha, quando terminar a tirinha. Então, agora nós vamos para a nossa última aula do dia, né? Que é a aula de ciências, tá bom? Então, olha só. Quem terminou, já pode ir lá para o livro de ciências, na página 142, tá bom? Só quem terminou. Quem não terminou, pode fazer com calma, que a tia espera, tá bom? Então, vamos lá. Ciências. Já coloca a data de hoje na página de ciências. 142. Continuamos com o conteúdo do mundo animal, né? Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre os animais de ambiente aquático. Lembra, Pinheiro, que você queria saber sobre as brancas do peixe? Então, hoje nós vamos aprender sobre as brancas, sobre a forma que o peixe respira, que ele retira o oxigênio, ok? Já, para o peixe de matemática doido. Prontinho. Então, cá estamos novamente no mundo animal, né? Só que hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os animais de ambiente aquático. Na outra aula, né? Nós aprendemos um pouquinho sobre a respiração de alguns animais que são terrestres, né? Porém, eles também fazem, no caso, parte do universo aquático, né? No caso da tartaruga. Vocês lembram da tartaruga? Ela tem que subir na superfície para poder respirar. Por quê? A tartaruga, ela não tem as brancas, né? Ela respira através do pulmão, certo? Então, hoje nós vamos focar no ambiente aquático. Então, vamos lá. Como estudamos anteriormente, os animais podem ser agrupados, de acordo com seus habitats, em dois grandes grupos. Animais de habitat terrestre e animais de habitat aquático, certo? A principal característica que os separam é a maneira como eles retiram o gás oxigênio do meio. Ou seja, como eles respiram. Então, nós já sabemos que os animais de ambiente terrestre, eles respiram através do quê? Do pulmão, né? E os animais de ambiente aquático, eles têm o quê, gente? Eles têm as brânquias, né? Eles não têm os pulmões, eles têm as brânquias. Então, vamos lá. Muitos animais terrestres retiram o gás oxigênio da atmosfera, né? Por meio da respiração pulmonar. E os animais aquáticos, eles retiram o gás oxigênio se vive embaixo da água, não é? A maioria dos animais aquáticos não sai da água para respirar. Vocês já viram algum peixe sair pulando, vindo até a superfície para respirar? Não, eles retiram o oxigênio da água mesmo, né? Então, aí que nós vamos aprender, ó. Como que acontece isso? Vamos lá. O gás oxigênio, além de estar presente na atmosfera, ele também se encontra dissolvido na água. E por meio de um órgão chamado brânquia, que é os peixes, né? Que os animais aquáticos, o retiram da água e realizam a respiração. Então, olha só, gente, ó. Então, o peixinho está lá embaixo da água, certo? Então, a água entra pela boca dele, certo? E eles têm aqui na lateral, ó. Eles têm uma... A branca do peixe, ela é protegida, né? Por esse opérculo, tá bom? Olha só, se vocês repararem, esse opérculo, ele abre e fecha, né? Por quê? Porque a água entra pela boca, né? Onde acontece o processo da respiração do peixe, né? E depois só sai, né? É a mesma coisa nós. Inspiramos e expiramos, certo? O peixe é a mesma coisa. A água entra pela boca e depois sai por esse opérculo, tá bom? Então, olha só. Em geral, olha só, tá vendo? A branca é isso aqui, ó. Aqui dentro do peixe. E o que protege a branca é esse opérculo, tá bom? Ó, todo peixe tem essa parte que se chama opérculo, né? Ele protege a branca do peixe, tá? Em geral, as brancas ficam escondidas dentro de uma cavidade, protegida por uma estrutura chamada opérculo. É isso que eu acabei de falar, ó. O peixe, né? Tem essa proteção aqui. Que os peixes têm na lateral da cabeça. Veja as imagens A e B, ó. A imagem A, vocês estão vendo, certo? Aqui o opérculo. E na imagem B, olha só, as brancas, né? Olha só como que é as brancas. Estão vendo? Quem já viu um peixe inteiro? De verdade, assim. Quem já conseguiu observar a branca do peixe? Os olhos do peixe? Porque tem um truque, né, gente? Pra gente saber se o peixe tá fresquinho, os olhos têm que estar bem brilhantes, né? Não pode estar opaco, né? Então, isso nós vamos aprender também. Algumas dicas pra vocês saberem quando o peixe está fresquinho, né? Que é bom pro consumo. E quando o peixe tá, né? Muito tempo congelado. Então, ele fica opaco. Os olhos ficam opacos. As escamas ficam saindo, né? Com facilidade. Então, com essas dicas, vocês podem, né? Identificar se o peixe tá fresco ou não, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, reparando aqui na imagem A e B, né? O opérculo, que é a camada protetora da brânquia, né? E aqui o C, olha só. O C é as fendas ou abertura operculares. No tubarão, gente, o tubarão, ele não tem esse opérculo, certo? O tubarão, ele não tem essa abertura na lateral, certo? O tubarão, ele já tem essa fenda. Então, a diferença do peixe pro tubarão é essa aqui, ó. O tubarão, ele tem a branca? Tem, só que ele não tem esse opérculo, né? Que é essa abertura lateral. O tubarão, ele tem essa fenda, né? Então, olha só. Outros animais aquáticos apresentam fendas, né? E não possuem o opérculo, como é o caso do tubarão, né, gente? Como pode ser observado na imagem C. Então, olha só a curiosidade aqui. Os peixes, né? As brancas são protegidas pelo opérculo, que é essa parte aqui, certo? Que é a lateral da cabeça do peixe, por onde que a água entra, né? Pela boca e sai pelo seu opérculo, certo? Os peixes, né? Esse movimento que ele faz aí de... Sai, né? Nos peixes. No tubarão, o tubarão não tem esse opérculo, mas ele tem essas fendas, né? Ó, vocês estão vendo aí essas fendas? Isso já é no tubarão, tá bom? Então, olha só. Com a lupa na mão. A lupa na mão, gente, é uma atividade em que vocês vão sair pra pesquisar, né? Mas quem não consegue fazer esse passeio, quem não consegue fazer essa pesquisa, né? O que vai acontecer? Pode ter a opção de perguntar pra uma pessoa que conhece de peixes, né? Os avós de vocês, o pai de vocês, né? Isso é curiosidade de todo mundo. Ou também podem pesquisar na internet, tá bom? Então, vocês vão registrar tudo isso aqui que tá pedindo no caderno de desenho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar o que vai acontecer, tá bom? Então, aqui no livro, no panamão, você vai ter que ir numa peixaria, né? Ou no mercado, certo? E você vai estar na companhia de um adulto, de um responsável. E você vai observar, né? O opérculo e as brancas de um peixe, certo? Depois, você vai conversar com os colegas, com o professor. No caso, você vai fazer o registro, né? Sobre as seguintes questões. Então, olha só. Que cor são as brancas do peixe? De que cor são as brancas do peixe? Então, lembrando. Se eu não conseguir ir lá na feira do peixe com algum responsável. Se eu não conseguir ir no mercado, ver um peixe. Olha só, eu tenho que observar aquele peixe inteiro, né? Se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Eu posso perguntar pra alguém, né? Mais velho. Que conheça, né? Sobre peixes. Ou eu posso pesquisar na internet. Segunda pergunta. Na segunda pergunta. Há diferença, gente? Olha só. Será que tem diferença da coloração das brancas entre um peixe fresco, né? O peixe fresco é um peixe que acabou de ser pescado, certo? E de um peixe pescado há mais tempo? Então, assim, ó. Será que um peixe que tá fresquinho, acabou de ser pescado, Será que a coloração dele, né? Será que é a mesma de um peixe que tá lá no congelador já há muito tempo? Será? Então, esse é o desafio de vocês, tá bom? De saber identificar se tem diferença entre um peixe fresco, né? E um peixe que já está há muito tempo guardado no congelador, tá bom? Agora, olha só. Agora vem as dicas pra vocês, tá bom? Quando os peixes são utilizados para alimentação, existem outras características, né? Além do aspecto das brancas, que merecem atenção, certo? Então, assim, quando eu quero comprar um peixe, eu não vou simplesmente pegar o primeiro peixe que aparecer, certo? Porque as pessoas lá no mercado do peixe... Quem já foi no mercado do peixe? Alguém já foi lá no mercado do peixe? Existe uma variedade de peixes, né? Então, o papai e a mamãe saem comprando o primeiro peixe que vê pela frente? Não, ele observa peixe a peixe, ele vê algumas características que vocês vão saber agora também, hein? E se eles não souberem, vocês já vão ficar atentos e dar dicas pra eles, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, eu tenho que ficar atento, né? Algumas dicas de como identificar se o peixe está fresco e adequado para ser consumido. Então, olha só. Optar por peixes inteiros, né? Por quê? Porque optando por peixe inteiro, eu vou conseguir observar cada detalhe. Agora, se eu escolher o peixe que está lá cortado, certo? Eu não vou conseguir identificar se ele está fresco ou não. Então, olha só. Pois fica mais fácil de ver se o produto está realmente bom. Então, lembra? Tem que comprar o peixe inteiro. Primeiro, segunda dica. Verificar se as escamas estão bem presas ao corpo do peixe. Porque caso elas estejam se soltando com facilidade, esse peixe já não está tão fresco. Então, esse peixe, ó, já está velho, né? Ele está sendo ali congelado, descongelado, congelado, descongelado. Então, isso altera, né? No sabor, né? Então, olha só. Terceira dica. Observar se o peixe está brilhante, né? Sem manchas, com furos ou com cortes. Então, olha só. Você tem que ver se o peixe está brilhante. Porque se ele não estiver brilhante, ele também não está fresco, certo? Agora, última dica. Prestar atenção nos olhos do peixe. Peixes frescos possuem olhos brilhantes. E peixes com olhos opacos, né? Embaçado, são peixes que devem ser descartados. Porque são peixes, né? Que estão ali há muito tempo, né? Então, já estão velhos, certo? Então, vamos lá. Próxima página. Na respiração, do tipo branquial, que as brancas são banhadas pela água, que na maioria das vezes, entra pela boca do animal. Ó, os peixes, gente, né? Por que vocês acham que o peixe fica abrindo e fechando a boca? Será que ele está procurando comida? Também. Mas ele está fazendo o quê? Ele está respirando, ó. Os peixes abrem e fecham os opérculos, permitindo a saída de água que entrou. Então, essa água que entrou, ela tem que sair pelo opérculo, né? Ajudando no fluxo de água, certo? Porque se não tivesse esse opérculo, como que ia ser, gente? O peixe ia tomar água, tomar água, tomar água, tomar água, tomar água, tomar água, ia explodir, né? Então, a água entra e sai pelo opérculo, certo? Mas não são só os peixes que possuem brancas. Outros animais aquáticos, como o polvo, a ostra, as lagostas, né? A lula também tem esse órgão em formatos variados, certo? Gente, é até engraçado, mas eu vou fazer esse exemplo. Quem já assistiu Procurando Nemo? Aqui, todo mundo, né? Então, o Procurando Nemo é um desenho, é um filme, um desenho infantil que mostra um pouco desse mundo aquático, né? Vocês já viram os animais que... Porque assim, nós vivemos no ambiente terrestre. Então, tudo pra gente do mundo aquático é novidade, né? Nós não temos assim fácil acesso, né? Então, a gente consegue se aproximar através de pesquisas, né? Através de vivências, né? De desenhos, né? Então, é o caso do Procurando Nemo. Quem já assistiu esse desenho sabe do que a gente está falando aqui, né? Sobre esse mundo aquático, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, eles também, os outros animais aquáticos, como o povo, a outra, eles também têm as brancas, certo? Só que em formatos diferentes, tá? Então, vamos lá, para saber mais. Então, olha só, vocês vão aqui ver uma grande diferença, ó. Vamos saber identificar o que é lula e o que é um povo. Quem gosta aqui de... Quem já comeu lula e povo? Quem já comeu lula e povo? Só lula frita. Só lula frita? E povo? Ninguém comeu povo aqui? É, a gente vai no mercado do peixe. Só que a gente só compra camarão. A gente nem compra peixe. Ninguém comeu povo na vida? Não. Não? É gostoso, gente. É muito gostoso. É um povo praticamente lula, né? É. Sabe por quê? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. É um segredo. O meu pai, ele é pescador, né? Só que assim, eu não gosto de ficar vendo, assim, esses peixes, assim, inteiro. Povo, lula, eu tenho dó, né? Mas, gente, é muito gostoso. Aqui em casa, minha mãe sempre faz, né? Então, assim, é saboroso demais. Certo? Então, vamos lá. Então, você já ouviu falar em polvo e lula? Eles são animais parecidos visualmente, né? E, normalmente, eles são confundidos pelas pessoas na hora de identificar quem é quem. Então, olha só. Mas, se observarmos bem, percebemos que eles, na verdade, são bem diferentes. Vamos conhecer um pouco mais e as diferenças entre eles. Então, olha só. Na primeira imagem, eu tenho a imagem da lula, né? O que acontece com a lula? A lula, gente, ó, ela tem o corpo dela mais o quê? Mais alongada. Como eu estava falando com vocês, olha só. Então, a lula, né? Ela tem o corpo mais alongado e o polvo tem o corpo mais arredondado, certo? Depois, podemos observar que os dois possuem oito tentáculos. Mas, as lulas têm também um par de tentáculos e nadadeiras ao longo do corpo, que os polvos não têm. Eles também possuem diferenças no comportamento, gente. Olha só. As lulas costumam nadar bem perto da superfície, onde conseguem o seu alimento. Enquanto os polvos costumam se locomover se arrastando. Então, olha só. A lula, ela fica mais na superfície, né? E o polvo, ele já se alimenta se arrastando, né? No fundo do mar, certo? Então, olha só. Mãos na massa. Ligue o ícone respiração branquial. Então, olha só. Nós temos aqui escrito respiração branquial. Então, olha só. Vamos ligar ao ambiente em que vivem. Então, olha só. Então, respiração branquial. Ele se refere aos animais que são aquáticos, terrestres ou o terrestre também que voam, no caso. Qual que é a alternativa certa aqui pra eu ligar? Aquático. O aquático. Então, eu vou ligar aqui o mar até a respiração branquial, ok? Então, façam isso aí. Agora, eu tenho aqui três imagens. Eu tenho a imagem de um animal terrestre e tenho a imagem de outros dois aqui que são aquáticos. Então, eu tenho que ligar os animais aquáticos até onde está escrito respiração branquial. Porque esse animal terrestre, ele não possui branquias, né? Somente os que vivem no fundo do mar. Os que são aquáticos, ok? Agora, o exercício dois. Exercício dois e último exercício, turma. Alguém embaralhou as respostas. Você consegue encontrá-las no quadro a seguir. Então, olha só. A. Qual é o órgão utilizado para respiração em animais como os peixes, os polvos e as ruas? Qual é o nome desse órgão? Hã? Brânquias. Brânquias. Então, eu vou procurar aqui, brânquias. E vou circular. Então, vamos lá. Todo mundo achando aí o brânquias. Quem achou, dá o ok. E circula, tá bom? Então, já dei a dica, hein? Quem não achou brânquias ainda, ó. Na terceira linha. Corre lá. Agora, vamos para a B. Lá na B, fala o seguinte, hein? Na B, qual é o nome da estrutura que protege as brânquias e que só tem nos peixes? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Acabamos de estudar sobre essa estrutura que protege as brânquias dos peixes. Quem são? Qual é o nome dessa estrutura que protege? Opérculo. Opérculos. Opérculos. Muito bem. Então, todo mundo procurando aí. Opérculos. Ok? Vamos lá. Procurando o nome da estrutura que protege as brânquias dos peixes. Opérculos. A dica do Opérculos está na quarta linha. Pertinho das brânquias. A dica foi dada. Quem não achou Opérculos ainda, está pertinho das brânquias, hein? Agora, o C e o último exercício. Tem mais de um exemplo, tá bom? Então, eu vou encontrar, vou procurar aqui mais de um, tá bom? Então, olha só. Exemplo de animal que faz respiração branquial. Ou seja, tem as brânquias, né? Existe mais de uma resposta aí para esse animal. Então, olha, quem são os exemplos de animal que faz respiração branquial? Os peixes. Quem mais? Polvo. O que mais? Lagosta. Lagosta. Muito bem. Então, tem esses três animais aí que nós acabamos de citar agora. Ó, polvo, lagosta e peixes, tá bom? Procurem aí esses três animais, tá bom? Dica. Esses três animais, eles fazem respiração branquial. Ou seja, eles respiram pelas brânquias, tá bom? Dicas, dicas, dicas. Tem um na primeira linha. Tem outro na segunda linha. E tem outro, o último, quase no finalzinho. Vamos lá. Um animal na primeira linha, um animal na segunda linha e o terceiro animal quase no fim. Vamos lá. Fácil, né? Muito fácil. Então, turminha, nossa aula de ciências também vai ficando por aqui, tá bom? Vou liberá-los, tá bom? Nossa aula também tá terminando, tá ok? Qual é a lição de casa de hoje? Vocês vão ter que ler o quê? A sopa de prego, ok? Leiam devagarzinho, tá? Mas leiam, tá bom? Primeira vez, leiam silenciosamente. A segunda vez, já leiam em voz alta, tá bom? Combinado? Então, beijão. Até amanhã. Tchau, 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 até amanhã. Tchau.